Oi meninas, tudo bom? Ele se convidou. É um prazer estar aqui primeiramente. Tô super feliz porque quando eu fui no podcast você não tava lá, né? Mas nada pessoal, tá? Não, eu sei. A Rafa falou que você foi viajar, sabe? Show da Beyoncé. Você deixa, né? Fazer o podcast pra ir viajar, né? É uma falta de compromisso. Não, deixa eu... Eu tentei evitar. Não, amiga, que a gente tinha uma troca de folga, né? Eu e a Rafa. Teve uma vez que eu apresentei com o Álvaro o podcast por uma semana. Há um ano atrás. É, no começo do ano passado. No final do ano passado. E depois teve a minha folga de uma semana. Aí eu fui curtir, entendeu? E no caso do Álvaro, não fui eu que fiz o convite não, tá? É uma lista de 60 pessoas. E aí eles vão atirando pra onde querem, entendeu? Não é você que chama? Os convidados? Oi? Não é você que convida? Só o Álvaro que não. Só o Álvaro que não convidei. Nossa amiga. É bom saber também quando eu respondo mais. Ih, eu que nem fui convidado! Foi sim, pior que foi também. Mas não chegou... Só que você não respondeu. Não, não, não. Eu vejo. Não, eu não fiz o convite diretamente, né? Porque tem esse trabalho de assessoria pra quem tem. No caso, chamaram você e a Rafa. Então tipo, foram dois não, sabe? Que legal! Acho que vai ser legal! Eu entendo quando é não. Mas ela já falou não. Se não respondeu, já é não. É, já é não. Não, não. Não chegou pra mim mesmo. Eu respondi, só que a minha agenda... Sabe como é mesmo LGBT, né? A gente fica muito cheio. E acabou que... Eu não vejo você fazendo nada, Álvaro. Você não viu? Eu fiz boticário, tô fazendo aqui o homem que tá com a gente. Reels não é... trabalho não, tá? Pra você, o que é trabalho, Blogueirinha? Reels? Não, gente, depende. Eu deixei a Blogueirinha desconcertada. Ah, é um trabalho, né? Pra você chegar no trio e postar uma selfie lá em cima? É, porque no meu caso, né, tem toda uma montação, né? Aí levar uma marca com uma homo... Mas um feed pra você, uma foto vale mais que um Reels? Ou você acha que a produção que você está tendo em cima do trio elétrico eu não voltei em casa gravando com os meus personagens? Calma aí, não entendi, desculpa. A porta aberta? Eu acho que botaram uma JBL aqui dentro. Não, botaram uma JBL. Se você tá curtindo a festa aqui com a gente, ó... Tá tudo, ó... É New York... Tá tudo. Olha que é fechada a porta mesmo. Eu achei a playlist fechada. Tá fechada? Então a lista aqui está aqui embaixo, eu tenho certeza. Tem um pod ali, é seu? Hã? Você jogou no meio da entrevista, né, Álvaro? Eu achei, na verdade, a playlist bem diversificada, assim. Agrada hétero, agrada gay, tá bem essa coisa. Agrada gregos. Agrada gay, agrada hétero. Eu achei a playlist, sabe, tá bem... eu gostei. Não, tá tudo, ela fez com... Ela mesma que montou. Eu fiquei até na dúvida se ela participa também, tipo, da escolha das músicas. Que a Rafa é a playlist dela que tá tocando. Mentira, sério? Ela fez a playlist só pra festa e pro povo que tá em casa ainda ouvir. Não é, é que na verdade, essa playlist… Eu moro com a Rafa. É a playlist do banho dela. Ah, é? Então ela só mudou o nome? Ela mudou o nome pra festa? É que eu quis dizer aqui. Porque eu juro, ela divulgou… Eu não sei se você viu, você viu? Não, divulgou porque todo mundo queria. Ela divulgou o link, essas músicas. É marketing. Então quer dizer que pra ela, o banho é uma festa. É, ela fica tomando banho, fica ouvindo as músicas altas lá na caixinha da JBL dela. E aí, o que ela fez? Ela pegou todas as músicas dela, que ela tem ciúmes de música de divulgar. Vocês tem isso? Ciúmes de divulgar quando você descobre uma música nova? Nossa, total. Eu não divulgo… Eu tenho isso também, com o Proforming. As minhas músicas são minhas músicas. Quando o artista fica muito hypado, eu já não gosto mais. Ai, você é dessas? A Marina Senna. Ficou muito hypada. Aí você já não é mais fã? Ou ainda… Já não sou mais fã. A gente tava no show dela… Não, eu tava com ela esses dias… E você tava com ela esses dias, no teu programa. Já quero falar da garota, já. Eu fiquei um pouco assustado agora com a Blog, porque a menina tava com ela ontem. E ela já tá aqui, quase afinetou ela. E ela tá aqui atrás. Mas ainda assim, quando você guarda pra si mesmo, acontece que o artista vai e a pessoa nem sente, né? Quando eu vejo, já todo mundo canta na música que você tentou esconder por anos. O quê? Desculpa, não entendi. Gente, tá foda. Ou é a medicção… Eu acho que é um pouco da… Pode falar. Pode falar de novo, desculpa. É, mas a medicção é meio ruim que eu tenho a língua presa. Dá pra ouvir? Dá pra entender agora? Tá dando sim. Mas o pessoal de casa também… Eu acho que mesmo quando a gente guarda… Tipo assim, a gente gosta de uma música e guarda… Acontece que a música aí, a pessoa nem sente. E também a pessoa vai lá e viraliza do mesmo jeito. É, não tem o que fazer, gente. Quando é pra ritar, rita. E é isso. É nosso programa, né, amiga? Quando é pra ritar, ela rita. Você achou que rita? Todos. Todos te ritaram pra você? Todos ritaram, vi todos. E no TikTok tava lá você… Quase que vocês viram. Eu vi teasers no TikTok de… Eu assisti sua estreia. Ai, obrigada. A estreia é muito importante. A estreia foi muito boa. Amiga, o que eu assisti, eu gostei. Foi da Leuris, que eu vi muitas de metendo pau, inclusive. Por quê? Eu não sei, o povo falando assim que foi uma energia caótica. Mas eu gostei mesmo, eu gostei. Eu acho que foi duas loucas juntas. Apareceu um manicômio. Então, eu entendo. E você e a Mari Maria também. Eu assisti tudo. Da Leuris eu entendo, porque tem gente que reclama. Tem gente que acha que eu sou uma personagem, né? E eu não sou. E tem gente que acha que eu sou. Agora, imagina juntando duas. Entendeu? Duas pessoas que parecem personagens ou duas que são e não são. É, que parecem que estão mentindo o tempo inteiro, sabe? Mas você entrevistou o que primeiro e depois a Leuris? Ela trocou? Eu entrevistei primeiro foi a Nicole. Depois o Diva. Depois a Leuris. A Leuris, você entrevistou a Leuris. A Leuris, isso. Porque a Leuris é um personagem, né, gente? Quer dizer, não sei. A Leuris é um personagem feito pelo Gutierrez, é. Usa peruca, né? Eu até fiquei, caramba, gente. Aí eu peguei na peruca do Gutierrez e tal. Não sei como... Eu, particularmente, não teria essa vocação de ficar fazendo personagem, não, gente. Amiga, gente, foi uma coisa que eu reparei mudando de total de assunto. Você tá mais rica, parece. Você tá mais chique, sabia? É que esse ano eu decidi... Caiu o pix do loco. Esse ano... Não, você tá muito diferente. Você tá bonita. Ai, obrigada. Boa, tá mesmo? Esse ano eu resolvi ser ícone fashion. Não sei se dá pra perceber, né? Se vocês estão percebendo. Eu achei. Eu achei... Eu achei... Meia calça. Meia calça. Na vida mesmo, assim, no Insta, assim, vocês não estão percebendo, não? No Insta, não. Os stories, não. Eu acho o seu feed bem forte. Não aparece pra mim, seu feed. Eu acho o feed de uma foto, às vezes rios, às vezes tri elétrico. Eu acho muita coisa. Seu feed... Seu feed não aparece pra mim. Seu feed não. Não aparece, não, que tá fashionista, assim? É chadobão? Chama. Já deu pra mim pra quem não sabe. Agora que eu entendi. Para de aparecer, assim, pras pessoas. Porque você fez alguma merda. E o Instagram que bota pra baixo. É, isso, é. E essa é a curose com ela, blogueira. Com você, blogueira. Você tava com isso recentemente? Ou não? Pior que eu tava realmente, eu tava nisso. Você compartilhou isso, Vi? Eu compartilhei? Eu compartilhei? É. Se eu compartilhei é porque é. Mas eu não lembro se eu compartilhei. Mas realmente eu tava, não sei porquê. Mas eu também, eu acho que tem aquela coisa da gente se reencontrar com o que faz, né? E aí eu voltei a fazer maquiagem, né? Que eu sou blogueira da make, gente. E aí eu parei por um momento e voltei a fazer blogueira da maquiagem, igual a Adam faz. E aí tá dando certo, né? E aí é óbvio, né, gente? Você tem que polemizar um pouco também. Tem que ter aquela briga também, né, com blogueira, né, gente? Tem que engajar, óbvio. É meu bico do peito, droga. O peitinho. Ó o peitinho. É que tem cirurgia. Não, mas amiga… Eu tirei o silicone. Tirou mesmo? Tirei. Uma decisão sua. Percebeu, não? Vi que ficou mais… Vi que ficou mais… Ah, você tá de libido! Não, isso aqui foi queimado com isqueiro. Ah não, é tap sex? Qual o nome disso? Eu queimei com isqueiro pra tampar. Porque eu mesma tirei. Peguei o facão, esquentei no fogão. Aí tirei. Só que eu tirei pela auréola. E aí eu nem… Gente, porque eu acho que não pega não direito, não. Só a metadezinha também. Aham, dá pra ver. Dá pra ver um pouco. E aí tá queimado, ainda tá um pouquinho… Tá cicatrizando, né, amiga? É que a moda agora é peito pequeno. Peito pequeno, né? A moda é essa agora. Entendi. Onde tem o quê? Silicone. Hoje é retrál-silicone. E você costuma… Você entra muito na moda? Você tem essa… É, né, gente? Tem que entrar na tendência, né? Ainda mais eu, gente. O nosso corpo é tendência, né? É. Ainda mais eu, gente. Que desde que ele… Desde… De mais nova… Ai, que eu… Deixa pra lá. Né? Desde sempre… Desde sempre eu fui muito sexualizada, né, gente? Eu sempre fui muito sensual, né? Então acaba mesmo… Puta que pariu! Merda! 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 Vai pegar o pano branco! Vai pegar o pano branco, a blogueiria! Cacete! Ai, Lucas! Eu não sei que eu sou uma convidada! Caraca! Me cuspiu! Amiga! Mas chuva lá! Nossa, gente! Será o quê? Muito o quê? Acabei de chegar! Olha o que temos pra sua roupa! Homo! Fazer a parte do script! Fazer a parte do script! Fazer a parte! E acuspir alguém! Pode levar pra você! Nossa, gente! Eu quase fui com Deus, tá? Mas eu quero levar sim! Você pode aguardar! Você vai receber um kit! Vai receber um kit! Desculpa, amiga! Não se vinga! Desculpa disso! Fica tranquilo! Eu tenho medo! Tem coisa que a artista mesmo acaba passando… Ah, faltou eu também, perfeito! Ah, não! Eu também! Eu também! Eu, hein? Acaba eu também! É porque o Homo fazia parte do script! A gente cuspindo! Tinha isso! Tinha roupa aqui ao vivo! Traz a boca de lavar! Tinha isso no texto! Eu cuspi na blogueirinha pra ela fechar um publi também! Ai, que… Tomara, né? Eu já profetizo aí, entendeu? Sim, sim! Ai, gente! Mas foi um prazer ter a blogueirinha aqui! Ai, já foi tão rápido! Tem alguém mais importante que eu pra vocês estarem assim me expulsando? E se eu te falar que você foi a última? Deixa eu falar que não tem ninguém, amiga! É você foi a última mesmo! O pior é que não tem ninguém ali! Não tem Juliette, não tem Anitta! Entendi! Você foi a última! Tá bom, então! Eu pensei que ia ficar rodando a festa inteira! Então! Não é muito show! Ai, gente! É só aqui o bastidores e pronto! Aí a gente vai embora! Tudo bem, então! É, né? Ainda bem que eu não bebi! Eu vou falar mais nada! Eu chorei agora! Pera! Ai! Tchau, tchau!